Música 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 Pessoal, nós estamos aqui no mercado de São Sebastião Enquanto das bandeiras E posto do primeiro casal Onde vai estar enquanto a bandeira Nós estamos aqui no mercado de São Sebastião Enquanto das bandeiras Juntos com o conjunto de São Sebastião aqui Bastando a espírita Música 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 Obrigado a vocês aí Estão sempre mais gente acompanhando as transmissões do blog Obrigado Beth Rusch Rony Rony tá sempre mais gente Andressa Ô Jumanas Vejam o menino Amanhã nós soltamos quatro hein Nelma, Milena, Andressa Onde vocês aí que estão acompanhando a gente Muito obrigado Abração pra todo mundo Música 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 Muito bom pessoal, muito bom Nós estamos aqui no mercado de São Sebastião No encontro das bandeiras Enquanto das bandeiras Em posse Do primeiro casal de mestre Sala Porta bandeira da Chukutuara Que vai ocorrer daqui a pouco No momento nós estamos com essa roda de samba Com a sal pessoa Já tem muita gente aqui Olha o movimento aqui Pessoal de casal de mestre Sala Porta bandeira que tá aqui Amanda As duas Amanda Duas Amanda Zé Augusto Olha o Max aí Ô Max Daqui a pouco é a voz dele Daqui a pouco Vem Max Fala alguma coisa pro pessoal aí Eu vou falar É muito importante Daqui a pouco eu vou mesmo Acharabela Obrigado Falou Música 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 Obrigado Andressa Música Ô Tanja Um beijão pra você Tanja Juliano lá de Palatina De novo aqui Ô Juliano Beleza hein Ô Fabrício Não começou ainda não Meu Fabrício Tá na roda do som Nós que dá tempo que tem vídeo Música 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 Nós estamos aqui no mercado de São Sebastião São Paulo Pessoa Música 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 Galera, vale a guarda da Jucupupara Vale a guarda da Jucupupara Semprefeito Pessoal está sempre presente Pessoal muito animado Está sempre presente em todos os eventos do mundo Vai, Reginaldo E aí Pessoal está sempre presente em todos os eventos do mundo Pessoal está sempre presente em todos os eventos do mundo Pessoal está sempre presente em todos os eventos do mundo Pessoal está sempre presente em todos os eventos do mundo Pessoal está sempre presente em todos os eventos do mundo Pessoal está sempre presente em todos os eventos do mundo E aí, partilha, vamos lá! E aí, partilha! E aí, partilha! E aí, partilha! E aí, partilha! E aí? E aí, partilha! 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 E aí, partilha!